Olá pessoal, estou agora com as cartinhas dos animais de poder, escolha uma delas, vão ver qual é a energia que você está precisando vibrar de cada animal, né, para ter uma ação na sua vida melhor. Então, meu canal no YouTube é Débora Leone Terapia Zoliscas, peço que compartilhem, que é para me ajudar, né, ajudar o meu canal a crescer. Então vamos lá, e meu atendimento é online pela chamada em vídeo, já tendo comiopatia floral, oráculos e todas as outras terapias energéticas. Bom, vamos lá, essa é a cartinha do sapo, ela revela a necessidade de você simplificar a vida e eliminar excessos. Você pode estar assumindo ou acabar assumindo o compromisso que vai se arrepender. Até os relacionamentos precisam de uma limpeza, pois eles podem se tornar bagunçados. priorize o que é necessário e livre-se do desnecessário, né. Agora é hora de desapegar de tudo que te deixa ansioso e pesado. Talvez você esteja precisando de uma limpeza espiritual, né. Deixe as pessoas com seus dramas, você precisa se preocupar em preservar o seu espaço e ouvir a sua voz interior. A segunda carta é o coelho. Bom, pode parecer seguro ficar na toca, mas a magia só acontece quando você sai e assume riscos de ser vulnerável para criar algo novo. Você está sendo convidado para uma nova experiência. Não tenha medo. É o momento de você ser produtivo e aproveitar essa energia. Aquilo que você pretende realizar, você vai encontrar sua alô fértil. Deixe as suas ideias desabrocharem. É o momento de sorte de grandes possibilidades. Arrisque-se, se for necessário. Abandona seus medos. Não saber pode ser o cenário perfeito. Bom, gente, é isso. Conto com a divulgação. Até o próximo vídeo.